Uso da mandioca na alimentação de bovinos Falar um pouquinho sobre a composição bromatológica da mandioca Começando pela raiz A raiz de mandioca tem um alto teor de energia Tem um bom teor de amido E o amido da mandioca tem uma maior digestibilidade Comparado com o amido do milho Então é um alimento que pode substituir o milho Na ração de bovinos, caprinos e ovinos Na ração de ruminantes de forma geral A raiz de mandioca fresca vai apresentar em torno de 60 A 65% de umidade Em torno de 21 a 33% de amido Em torno de 1 a 1,5% de proteína bruta É um alimento pobre em proteína Mais rico em energia Uma das grandes vantagens da mandioca Ela vai apresentar a digestibilidade do amido Maior do que o milho Então a mandioca tem essa vantagem Ela apresenta o amido da mandioca Apresenta uma maior digestibilidade Comparado com o amido do milho Então ela pode substituir o milho Como fonte de energia Você vai ter apenas que corrigir o teor de proteína Que a mandioca apresenta um baixo teor de proteína Em relação a haste e folhas E os peciulos A haste Que é essa parte aqui Vou falar sobre haste Folhas E os peciulos Então isso aqui são os peciulos Isso aqui são as folhas Então em relação a haste A haste vai ter em torno de 32% de matéria seca Os peciulos em torno de 8% de matéria seca E a folha 27% de matéria seca Em relação a proteína A haste vai ter 4% de proteína bruta Tem um menor teor de proteína bruta O peciulo vai ter 8.4% de proteína bruta E as folhas da mandioca vão ter em torno de 28% de proteína bruta Então a folha é rica em proteína As folhas são ricas em proteína Em relação a fibra A haste Que é a rama da mandioca Tem 63% de FDN Tem um maior teor de fibra Os peciulos 50% E as folhas 32% Então pessoal A raiz da mandioca Ela é rica em energia E as folhas da mandioca São ricas em proteína Sendo um alimento completo Cuidado você tem que ter com a mandioca Quando você for utilizar a mandioca Na alimentação animal Que eu vou falar todas as formas de você utilizá-la Seja na forma de feno da parte aérea Seja na forma de silagem Seja na forma de você utilizar A sua raiz fresca Ou silagem da raiz Seja qual for a forma É você descansar Por 24 a 48 horas Esse material Para que o teor de aço cianídrico Se percole E diminua esse teor de aço cianídrico E diminua a sua capacidade De intoxicar os animais Então essa foi mais uma aula Mais para frente vamos fazer mais aulas Sobre o uso da mandioca Na alimentação animal Até a próxima aula